Opa! E aí, rapaziada? Tranquilão? Mano, antes de mais nada, minha garganta tá uma bosta. Véi, vocês mandaram pra mim alguns vídeos, mandar a real, tipo, eu sempre vejo os comentários, tá ligado? E eu mandei uma curiosidade pra vocês sobre o bagulho do César, que eu falei, mano, eu não conheço o César, não sei quem é, queria saber, tem algum vídeo dele que vocês recomendam? Mano, me recomendaram o vídeo, o ano perfeito do César. E é esse aí que nós vai ver hoje, tá ligado? Eu espero que vocês curtam um detalhe, como eu sempre falo, tá ligado? Eu sempre falo esse bagulho do Yeti, mano, eu não sou especialista, não sou o Pika, não sou o cara que, tipo, ah, ele manja, pá, é da cena, não, nada a ver, mano. Eu sou só uma pessoa que, às vezes, assiste uns bagulho de rap e começou a se interessar em ver algumas batalhas, uns bagulho desse. E por vocês estarem gostando também, e principalmente eu estar gostando de assistir, né, porque, porra, eu já deixei claro nesse canal umas 500 mil vezes, quando algo que eu não quiser assistir ou algo que eu não quiser gravar, eu não vou gravar. Quando é algo que eu quero gravar e eu quero ver e eu tenho curiosidade, eu vou fazer, tá ligado? É simples, o canal Iner Games funciona assim, ele funciona à base do que eu gosto, desculpa. Papo reto. Eu prefiro fazer assim, tá ligado? Tipo, faça algo que você gosta que você vai fazer bem feito. Se você fizer algo que você não gosta, você é forçado, vai ficar uma bosta. Então, por isso mesmo que hoje nós vai ver um rap do ano perfeito do César. E um bagulho que eu tô muito ansioso, mano, que vai sair amanhã. Mano, é amanhã, né? É amanhã. Porra, velho, isso aqui eu tenho muito a ver com vocês. Rodrigozinho em rap do Doflamingo. Saindo do rap, tipo, batalha aí no Puanime. Mano, esse bagulho, pra quem não conhece o Rodrigozinho, velho. Mano, vocês não tem noção do cara foda que vocês não estão conhecendo. E amanhã eu quero muito ver esse rap. Após perder o nacional de 2016 e até pensar em parar de rimar, César resolveu jogar as batalhas em SP para treinar pra um estadual barra nacional de 2017. Da hora. Tô me identificando as batalhas. Ele era youtuber, mano? Caralho, pinga pra porra aqui em cima. Cacete, Cezão. Nossa senhora, dando de bar pra youtuber não era não, né? Dando de bar isso aqui, né? Ó, pinga pra cacete aqui em cima. Não sei que ele guarde as garrafas tudo que ele bebeu na vida dele, né? Sei lá. Mas já pinga, pai. Chuva lá fora, pinga aqui dentro. Olha, mano, pinga pra cacete, mano. Nem sei que marca é essas de pinga, mano. A galera fala bastante que é sobre o boné. Fica falando se o boné dá sorte, se o boné é assassino de verdade. Caraca, ele é carioca, mano? Não vai dizer que ele realmente é assassino, ele realmente dá sorte. Tem nada, tem nem sotaque de carioca. Ele deu defeito no nacional, mas eu tô consertando ele. E se prepare, que ele tá quase pronto. Olha... Olha a família, ninguém cessa. Foda, tá no máximo aqui? Calma aí, calma aí, calma aí. Vai pro reto. Ah, tá. Eu aumentei um pouco mais o fone que eu não tava conseguindo entender, mano. Tá muito abafado, velho. Caraca, que foda. Caraca, agora dá pra vir. Vai matar os dois maços. Sua rima é burra. Tá vendo? Tá presta atenção. Sem sequela. É o César, é o César. É o cover do Predela. Não é questão de engraçar a voz. Caraca, o cover do Predela. O problema não é meu se a vozinha é de menina. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O César vem agora e taca na sua ferida. Vacilão. Você sabe que a favela é Krauk. O barulho deu quebrando sua costela. Porra, esse é o Krauk que tá batendo com ele? Não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Ae, quem quer passar de cabelo, não tô perfeito. Aqui nós tem três tipos diferentes de carpete. Mas o cristalinho, esse é o que dá. Pra acabar sem mudar de assunto. Passou até cortar o cabelo, mas eu levo o crânio junto. Caralho, esse foi ele ou foi o Punch? Caralho, ele foi foda. Eu vou pegar a Maria Joaquina e você vai ficar de vela. Pessoal, não, 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 não. Pega a Maria Joaquina e o Krauk só leva a porta da ma... É você que tá querendo. Você pegaria o César. Nem mudei. Essa aí eu já vi em algum lugar, mano. Oh, porra, agora que eu fui ver. Aqui é César, certo? Quando tá fazendo essa cara, tipo, ah, nossa. César, Dudu e o outro eu não conheço. E aqui do outro lado é o Krauk. Tá zoando. Dudu. Dudu é foda pra cacete. Quem te perguntou comigo? Só uma pergunta, Maria Joaquina. Quem te perguntou? Quem te perguntou? Deu uma quebrada. E ali eu canto, não é? No canto? Cacete. Época de ouro total, mano. Que foda. Esse é o Thiaguinho, que eu tô ligado. Da hora. Tá ligado, mas só que você não tem o desenvolvimento. Você pode furar todo o espaço do meu cano, porque eu fomento livre e é mais conhecimento. Ele não convida livro, não. Ele desabata, porque é contraditório. Juga livro pela chapa. Mas é possível. A capa e o conteúdo interno é ruim. Então volta pra casa, rap na camisa. Aê, eu não vou usar o boné. Aê, nem precisa. Cortou, mano. Caralho, vai. Não vou usar o boné, nem precisa. Pô, eu acho o bagulho foda, mano. Que ele faz a rima com o próprio boné dele, velho. Tipo assim, o boné dele é uma referência no bagulho que, mano, isso é muito foda. Pro cara fazer um acessório dele virar uma referência, é muito foda. É uma coisa tipo falar, ah, sabe quem é o Ilema Fu? Ah, sei. Aquele tipo assim, ah, sei. O mano que, sei lá, que usa o boné foda. Uma pegada dessa. Tipo assim, o cara fez o boné dele ser uma referência foda. Tipo, não uma referência tipo, ah, sabe quem é fulano? Eu sei. Aquele que usa o boné laranja. Não, tipo, ele fez o boné dele ser tipo, ah, aquele mano do boné que quando ele bota o boné mata geral. Tipo, é uma referência foda, tá ligado? É uma referência foda. Tipo, ele sem boné tá só, ah, vindo de boné tá pra matar. Foda, foda pra caralho. Muito foda, muito foda. Ah, Raps. Que foda, ele foi campeão, mano. Sendo o destaque da noite, o César. Caraca, chorou, velho. 90, 90 é foda também, não é? Eu já ouvi falar do momento. Que eu vi que o 90 faz os reacts. Toda, mano, toda vez que eu procurar por react aparece o 90. Botou o boné, olha lá, isso que eu tô falando. Caralho! 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 Caralho dentro de um psicopata Que chega pra acabar contigo Esse é meu vício O César MC trazendo o sarau do auspício Loucura Porque você não passa de um privete Esquece a sua moto O meu botão é de ornete Caralho! Sabe que Arthur é o seu professor E hoje o discípulo não supera o mestre Vou fazendo tipo grafite Mano, será que ele ouve Ele tá assim prestando atenção no que o cara tá falando Pra saber o que responder, velho? Que pô, parece que ele tá Ele presta muita atenção no que o cara fala, velho Você só subtrai O César multiplica Falou que eu vou morrer Hoje cê toma brinca Igual sabota Eu vou morrer Só que o meu negado fica Pô, o que aconteceu com ele, velho? Em questão de conteúdo Claro que ele é atrasado Falou que é profissão Eu digo aonde Na escola que tu aprendeu O hip hop passa longe Caralho, o cara tá Parece um Mickey, mano Imagina Que putaço Porra, foi mal, viado Mas achei a voz dele muito engraçada, velho Desculpa Caraca, eu sou só foda Não entendi nada antes Não entendi só agora Que foda Os caras ficam assim, ó Cote Caralho Essa aí foi foda Caralho Nossa, que foda Os caras ficam assim, ó É claro que tem porco Mas eu honro os que tem Só rock, pô É o progresso Raça dos que faz de verdade Cê não faz parte disso Eu não faço parte disso, entendeu? Olha lá Só que você não é essa raça É a raça que não faz nada Caralho 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 Esse é o 90? Pensei que ele era bem diferente, eu tinha visto ele cabelo grande. Caralho! Essa eu já vi em algum lugar, viado. Essa viralizou em muito canto. Cacete! Essa viralizou em... Mano, essa dele viralizou em muito lugar. Muito, muito lugar. A partir daí começa o relatório aqui. Calma, calma, calma. Deixa eu entender aqui. Confirmando... Confirmando... Nossa! É um analfabeto. Confirmando o favoritismo, César é campeão estadual e se classifica para o Nacional de 2017, tá? E a partir daí começa a trajetória que todo mundo conhece. Alves, Distrito Federal. Menor. Manaus, né? Amazonas, né? Jeff... Putz, mano. Eu sou muito burro, viado. Desculpa. Eu não sei o que é MA. Eu não sei o que é MA. Jeff, MA e Drizzi, Minas Gerais, né? MG e Minas Gerais. E por esse caminho, César se torna campeão nacional de 2017. Cara, MA é o quê? Não, então a AM não é uma Amazônia, César. MA deve ser Manaus. Maranhão. Putz, deve ser Maranhão. Nossa, mano. Putz, eu sou muito ruim em geografia. Eu sou a própria. E você vai perder. É uma coisa óbvia. Essa é o X da questão. E a questão do X. Esse é o álbum, César? Esse é o álbum, César? É causar sua chica crise. Um pouco por ordem, né? Não sou a raiz, desse é o futuro. Por isso que eu desmonto você na frente do povo. Depois desmonto e remonto só pra desmontar de novo. Cara, que da honrada. Porra! Até o cara dá um sorrisinho. Fazer a ação dele é da hora. Ele reage o que eu quero falar. Nossa! Ô, moleque! Ah, esse é o menor. Porque você sabe que o bagulho é doidão Fazendo freestyle que logo sai do coração Coisa que você não faz Eu sei que você tenta Tenta, tenta, tenta E no final não argumenta Volta pra creche Pode par Porque o mundo é diferente Da ponte pra cá Caralho! Foda, 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 foda O maior vice O maior vice é o bengão, né, velho? Esse jeito, bengão Mostrando hip hop que tá sempre interligado A chapa é quente É bom ficar ligado Você bota a caixa quente Mas meu sangue é congelado Então volta pra casa César, é mais frio Botando o clima aqui Você sabe que fica sombrio Come meu coração Melhor ficar ligado Meu coração é de pedra E hoje você morre engasclado Essa é a espirazade Hoje você vai pro chão Infelizmente, mano, a sua mente é uma prisão Você tenta fazer rap Mas está sempre perdido E nesse labirinto Você sabe que é iludido Você volta pra casa Maldade não vem de terno Esse boné é seu passaporte pro inferno Caralho! Caramba, que foda Que foda, papai reto Que foda Caraca, que foda E ele é agressivão, mano Só que ele constrói muito bem Ele é esperto, tá ligado? Só que ele é muito agressivo Ao mesmo tempo Então é muito foda Tipo, ele não é agressivo Ele é agressivo esperto Ele vai arregaçar o cara com essa agora Olha lá Pensei que ele ia arregaçar o cara Tipo, ele ia descer, tá ligado? Se ele der, seria muito foda Veado, desce Desce pro público, mano Se ele der, o público seria muito foda Ele falou máscara, não? Não foi, Basta Mano, todo mundo com seu lar Que agonia do cacete, mano Pois hoje a sua alma vai Pena que o corpo fica O César vem botar fogo na pista Mano, acabando contigo Logo te estravucano Vários elementos Isso aqui é sensacional Pra acabar com o MC Que nunca tem potencial Mano, eu tenho muita agonia De quem vai ver show E fica só... O Jonga? Isso aqui é o Jonga? Pô, esse aqui é o Jonga E esse aqui é o... Cacete, eu esqueci o nome dele, mano Pô, é o Jonga E o outro, mano Nossa, eu esqueci o nome dele, mano Eu esqueci muito o nome dele Mas é o Jonga, não é? Cacete, o Jonga, mano E muito novão, né? É o Jonga esse aqui, né, velho Eu tô louco É o Jonga e o outro, mano Que eu esqueci o nome Que inclusive fez uma música Com... Putz, com um cara aí Que também faz batalha... Batalha, trela Sabe por que, meu mano? Pra mim você é um esdome Minha alma sobe Porque eu rimo na partida Ou fez participação Que foda, que foda Ô, seria... Mano, o Jonga assistindo o bagulho É massa Porque, tipo, ele não tá com o celular na mão, pá Ali é o Joyce, não é? Esse aqui? Não, não, não Olha lá, olha lá E ele é ele, velho Que foda Esse, mano, é bom, velho Não matou bem Não matou bem Mas ficou foda Diga loucura Sabe por que, meu mano? Seu papo não dá falta Pode bater continência Minha patente é bem mais alta Cacete Esse mano aí Que bate na coelha É bonzão, hein? Ô, Sid Opa Bateu Bateu Quebrou, quebrou ele, mano Você sabe que eu faço a rima pra empaquetar Você só ganha puxando o saco de BH Cuidado com o senhor Fala de amigo Você sabe que isso aqui é nosso abrigo São dez anos de família de rua Essa família não é só sua A família é minha de sua Isso que você tem que aprender Eu digo pra você Só ataca de imperador Pra mim isso é rima clichê Mas pra te responder Eu faço hora resta Eu vim de Roma pra matar Nesse metido a festa Então volta pra casa Pois isso você não faz Você fala muito É uma pena que você não faz Você tá entendendo Por isso que você é infantil Você dá pra mim Olha o xamã Eu não sou mentido a festa Pra mim você é um moda Eu só sou mentido Em um ataque e me incomoda Tem um papo até de imperador Só que o Driss acaba pulando Eu vi imperar sua dor Você não entende Esse moleque é bom pra cacete, mano Esse do boneco da Adidas aí Eu sou o cara que o Driss Que é o porta-voz na minha favela Você é o Cesar, seu cutão Hoje eu te passo Te quebra e ainda rouba o seu coração Não rouba meu coração e vá além Porque o meu império é de rima Coisa que você não tem Então cuidado, meu parceiro Você pode pá Você fala de quebrada Eu tenho ela no olhar Eu tenho ela na minha alma Ainda vou A minha vida é o Cesar Ele dá hora pra cacete também O dobro que você tem O dobro que você tem O que é que pega Sabe que pode pá Se você quer batalhar Bota a cara pra me estafiar Pra mim você só grita E acha que é agressivo É Gonçalo Ela late muito E no fim é inofensivo Nossa, mano Responde o que eu ataquei E vê se para de gritar Caralho Mas o moleque O de azul rimou pra cacete Também, viu, mano Quem vota na minha esquerda Em Drizzy Não pra Cibbaru Quem vota na minha direita Em Cesar Não pra Cibbaru Ficou parecido, né Temos um voto pra Cesar E um voto pra Drizzy Bárbara Suíte Pô, pior que eu achei Que esse Drizzy Mandou bem pra cacete, viu, mano Muito, muito, muito bem, velho É, deve ser porque também, né, mano Os caras que tá Não sei qual Não sei qual é o critério dos caras Pra Pra determinar quem é vencedor ou não Mas dos cortes aí Eu achei o Cesar muito bom Mas eu achei esse Drizzy Muito absurdo Mas é que também Esse Drizzy Ele foi pro lado da torcida, né Ele foi, tipo, pra BH Por ser de BH Ele jogou bem ali com BH, tá ligado Achei fodazima dele com BH Que ele citou também, tipo Até bagulho de futebol Pá Ele citou tudo, né, mano Então ele tinha ali A plateia do lado dele Mais do que o Cesar Mas o Cesar também ficou muito bom, mano Mandou, manjou muito bem Porque muitas vezes Pelo que eu percebi O Cesar atacava E o Drizzy Ele não respondia O que o Cesar atacava Tipo, ele não respondia O que o Cesar atacava E atacava com outra coisa Porque o Cesar atacava E fazia outra rima em cima E eu acho que, tipo assim O Cesar respondeu todas dele, né Tipo, não ignorou nenhuma Não sei Eu achei outros dois muito foda Achei da hora também a plateia, mano Eu não sabia que Eu não tinha visto antes Mas, tipo, depois eu fui ver, mano Tinha o Jonga na plateia Tinha outro mano lá também Que eu conheço a plateia Eu acho que tinha o Eu não sei se era o Shaman mesmo Mas estava ali na plateia Tinha mais uns MCs também na plateia Da hora pra cacete, mano Os caras acompanhavam assim Muito foda E o... Bom, o Cesar é absurdo mesmo Ele é muito absurdo Eu achei... Mano, o que eu achei muito foda no Cesar Foi três coisas Um, a voz dele é muito foda É muito agressiva Tá ligado? Então, tipo, isso já impacta Na segunda coisa Que ele é agressivo Achei muito foda Pelo fato da voz dele Impactar nisso Ele é... A voz dele em si Já é uma voz boa e agressiva E... Ele é meio agressivo E ele é... Mano, ele constrói muito É tipo assim Você tem que prestar muito Você tem que prestar atenção Na rima dele Porque às vezes Ele puxa um bagulho lá no início Que ele usa lá no final Tá ligado? Pelo que eu percebi Ele fazia isso aí algumas vezes, mano Que ele pega um bagulho lá no início Tipo, lá no início Lá no início Bem lá no início da batalha Ele usa lá no final Ou ele pega Tipo, no início da rima dele Um bagulho E ele intercala Tipo, completa Lá no final Então você tem que prestar Muita atenção no que ele fala Tipo, muita, muita atenção mesmo Senão você não vai entender Tipo, você vai pescar Tá ligado? Vai meio que tá dormindo Numa rima ou outra Mas ele é muito bom mesmo, mano Muito, muito, muito bom Mas, tipo assim, por que ele sumiu da cena? É um cara tão foda Ele teve só um ano Tipo, assim Ele teve o melhor ano Que existiu nas rimas E depois sumiu O que aconteceu com ele? Tipo, foi fazer música Pulou fora Cansou O que aconteceu com ele? Porque, mano Eu não entendi O cara foi tão foda Tão foda Mas por que hoje em dia Ele não tá lá? Tá ligado? Tipo, ele não tá lá Tipo, eu não sou um cara Que acompanha muito Mas o pouco que eu acompanho aqui com vocês Mano, eu não vi nem ele como jurado Eu não vi ele na plateia Eu não vi ele em nada Eu só vi ele ser mencionado Eu não vi ele mais em nada Por que ele não tá lá? Tipo, se ele é um cara tão foda Por que, tipo, ele não tá presente Pelo menos, tá ligado? Porque seria um negócio legal De ter um cara desse presente Entendeu? Tipo assim Ter ele como jurado Ter ele ali na plateia Eu acho que seria motivador Pra uma galera nova que tá vindo E também seria construtivo Porque ele é um cara muito bom Então, tipo assim Ele saberia Dar uma orientação ali Como melhorar algo Saberia, tipo Falar um bagulho produtivo Tá ligado? Ele seria um cara foda pra isso Por que ele não tá lá? Enfim Eu vou deixar o vídeo por aqui Gasta ser um tido Deixa aquele gostezão Comenta uma coisa aí Que eu leio todos os comentários E é isso aí, rapaziada Se quiser, mano Comenta qual a próxima Que a gente pode assistir, velho Porque eu acho massa Eu quero mesmo ver mais uns aqui Se vocês tiverem, tipo assim Uns old Antigo Seria da hora Porque eu tenho curiosidade Desses aí também antigos Fechou? Mas é isso aí Vejo vocês na próxima É nóis Fui! Tchau